Fala galera que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um dia hoje maravilhoso, Deus seja louvado Olha que diazão lindo rapaziada, marézão na seca, hoje é mais um vídeo daqueles catiche and cook, pescar e preparar aqui na praia galera, beleza? Mas pra esse vídeo dar certo, já deixa aquele likezão aí ó, pro youtube reconhecer os nossos conteúdos, beleza? Que é top de verdade E vamos que vamos pra mais um dia maravilhoso Maré baixinha galera, vamos dar a entrada agora, são média aí de 9 horas do dia Tem alguns mergulhadores mais ali por cima E hoje eu vou tentar tirar uns peixinhos aí galera, pra gente fazer um cozidão hoje Se der sorte a gente pegar alguma lagosta, também vai ser top de verdade pra botar no cozidão Começa a nossa caça agora galera Vamos tentar aí selecionar alguns peixinhos maiores, fazer o cozidão de hoje Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Galera, hoje o peixinho é tudo pequeno aqui. Vamos tentar pegar umas lagostas aí para a gente fazer o cozidão de hoje aí. Acabei de encontrar alguns aqui. Eu vou pegar somente o necessário para a gente fazer o almoço de hoje. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Agora a gente vai tá já preparando o almoço Limpar o peixe aqui, galera Bota essas lagostas aí no pirão E vai ser top de verdade Vamos lá, vamos lá, vamos começar Olha o tamanho desses moluscos aí, galera Graúdo Vamos limpar o peixe, fazer o almoço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tudo pronto pro almoço, galera Olha aí A cebolazinha Tomate E aqui eu vou dar uma refogada no azeite de Dendê Olha aí, galera Aí, galera, que coisa linda Frigideira dewaldo de frio... Frigideira... Frigideira zona de ferro Bora galera, preparar o almoço Dar uma refogada aqui nessas verduras Olha como está essa frigideira aqui Deixa eu sair do lado do sol aqui Opa Já vou jogar meu peixe aqui para pegar sabor aqui Aqui é o sargo galera, o sargo estava bem gordo Bem gordinho o sargo E agora eu vou vir com as lagostas Essa graúda galera Agora aqui um leite de coco Já vou adicionar diretão aqui Tinha aqui o frasco para a gente levar galera E agora é só deixar cozinhar Esse almoço de hoje aí Joga água Agora eu vou só acertar o sal aqui galera Já é, deixar cozinhar aí E fazer o almoço Olha aí Coloca isso aqui para Fever mais rápido Não trouxe a tampa É isso aí galera Vídeozão hoje de catixiando e cuco Pescando e comendo Beleza? Câmera já está em 15% galera Tomara que dê certo aí para a gente terminar Esse episódio maravilhoso Tá servido rapaziada O almoço está pronto Olha esse peixinho aí como ficou Olha aí Desmanchando rapaziada Olha o caldinho Coisa linda Coisa bela Glória a Deus Obrigado Jesus Mais um episódio Olha aí essa lagosta galera Linda Ó Pegar ela aqui para a gente saborear ela Já vou desligar aqui galera Que o peixe está esbagaçando E agora a gente vai saborear Esse prato maravilhoso Olha aí Graças a Deus Mais um episódio hoje E agora a gente vai almoçar aqui Vamos almoçar Tá servido rapaziada Glória a Deus Tá servido rapaziada Olha Olha esse peixinho aí Como é que está Ó Obrigado Jesus Hum Tá uma delícia galera Hum Bem fresquinho Se desmanchando na boca galera A carne ó E agora o prato principal de hoje Lagosta Aí galera Ó Que é a banha Coisa boa galera Quebra o casco da calda aqui ó E a gente vai se deliciar Dessa carne de lagosta E aqui é fresquinho galera Pegado na hora Top hein Ó Vou se deliciar com essa carnada agora galera Felizmente a câmera está descarregando Mas olha esse aqui ó Hum Vou virar o chapéu um pouco aqui galera Pra tirar essa sombra do rosto Pra vocês se deliciar junto comigo ó Hum Olha a tripinha da lagosta Tira fora E a carne Olha aí galera Tá boa né Aqui na parte da cabeça Também tem carne galera Tem o chifre ó Você quebra esse chifre aqui Tem muita carne Ó Olha essa pratada de hoje aí galera Coisa linda hein Graças a Deus Hoje é barriga cheia Episódio aí pescando e comendo galera Lagosta e peixe E molusco Ó Olha os moluscão aí galera Episódio maravilhoso Espero que vocês tenham curtido aí Mais um dia aí de sobrevivência Pescando Catixinha de cu Pescar e preparar na hora galera Beleza Vou finalizar meu almoço Amarelo Já começou a encher Tenho que comer E me mandar pra casa Deixa o like nesse vídeo Deus abençoe a cada um de vocês Vou limpar tudo aqui galera Não deixa nem Tchau 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 Tchau